Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É com a imensa alegria que queremos testemunhar e trazer a vocês a nova mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, dada no dia 28 de outubro de 2021, em Anguera na Barria, ao confidente Pedro Regis. Nossa Senhora nos fala de uma grande guerra espiritual e para vencermos esta guerra temos que dobrar os nossos joelhos em oração e não permitir que Satanás nos afaste da oração e nem da palavra de Deus. E ela nos convoca e hoje nos alerta, como muitas das vezes, a verdade é mantida íntegra na igreja católica, na igreja de meu Jesus. Precisamos voltar, precisamos nos unir em oração para vencermos estes tempos desta grande guerra espiritual, desta batalha contra o inimigo. E para iniciarmos e buscarmos a compreensão, ela nos chama, nos convoca a buscar força na Santíssima Trindade. É hora de nós invocarmos e marcarmos a nossa vida com o sinal que nos une a fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos consagrar a esta mensagem, este vídeo a Nossa Senhora e toda a nossa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abrazados pelo Espírito Santo de Deus, vamos receber a mensagem com um coração aberto, para que o nosso coração possa ser um terreno fértil. E cada palavra, cada mensagem, possa ser como uma semente que vem germinar no nosso coração. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz, transmitida no dia 28 de outubro de 2021, em Anguera, na Bahia. Queridos filhos, caminhais para uma grande guerra espiritual. Dobrai vossos joelhos em oração. Vós não podeis vencer o demônio, se permanecerdes afastados da oração. Buscai forças na palavra do meu Jesus e na Eucaristia. Amai e defendei a verdade. A verdade é a luz que dissipa toda a escuridão das falsas doutrinas. Aconteço o que acontecer, não vos esqueçais. A verdade do meu Jesus é mantida, íntegra, apenas na igreja católica. Não permitais que o lamaçal das falsas doutrinas vos arraste para longe do meu Jesus. Ele vos ama e espera muito de vós. Coragem, eu estarei ao vosso lado, embora não me vejais. Esta é a mensagem que hoje vos transmito, em nome da Santíssima Trindade. Obrigado por me teres permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos acolher as bênçãos de Nossa Senhora. E que possamos acolher toda a palavra viva dada por ela através das aparições em Anguera. Meus queridos irmãos e irmãs, não podemos deixar que a escuridão se alastre no nosso coração. Vamos vencer, vamos recuperar a luz do Espírito Santo dentro de nós. Através da oração, do Santo Terço, do Rosário, das mensagens de Nossa Senhora. Vamos deixar que ela fale conosco a cada dia. E vamos acender a luz da espiritualidade para dissipar todas as trevas no nosso coração e na nossa família. Vamos permanecer firmes, vamos permanecer firmes na igreja de meu Jesus, como ela nos pede, a igreja católica. E ela nos convoca. E algo de interessante no dia de hoje, como na mensagem passada, ela nos convoca e nos diz Coragem, meus filhos, eu estou com vós. Mesmo que não me vejais, sempre estou ao vosso lado. Nossa Senhora caminha conosco. Nossa Mãe caminha com cada um de nós. Acreditai, meus irmãos, para que possamos sempre receber a luz do Espírito Santo no nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria! São Padre Pio rogai por nós, que seja adorada e glorificada.